Música 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 A gente se vê no marro, gente, e aí? Ah, ah! Adi, adi, adi! Andar! Andar, andar! 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Não vai lá. Não vai virar o Tiwana. O que é isso? Amém. Ah, ah! Ah, ah! Hum, não é isso? Ah, é isso aí, pode dar uma coisa. Ah, o que vai fazer de novo? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.